Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e olha o que eu trago pra vocês a linda e famosa cafeteira Filco, essa é PH30 Temp ela faz 30 cafezinhos, só que ela já tem mais de 3 anos então fica comigo e vamos ver tudo sobre ela, vamos ver se ainda tá funcionando vou responder aquela pergunta que tanto me fazem, se o cafezinho mantém quente aqui nós vamos fazer o teste e solta a vinheta Aqui está ela, parece nova em folha, mais ou menos 30 cafezinhos, tá bem ousadinho, 3 anos de uso, olha que escurinha tudo funcionando, normal dentro ela vai ficar com uma sujeirinha de café, você tem que estar sempre limpando, tá? o corta-gota continua normal vamos montando aqui que a gente vai fazer um cafezinho, né? igual eu falei no vídeo quando eu comprei, ó, acho que eu tô colocando o lado errado, ó tem lado certo pra colocar? não, né? vamos ver se tem lado certo, eu que não tava colocando direito, aí com o celular na mão e usando uma mão só como foi falado no vídeo quando eu comprei, eu não tomo café, hoje eu tenho aqui alguém que toma, então vamos preparar um cafezinho adoro esses vídeos de anos depois, um ano depois, dois, três, melhor ainda, que a gente vê a durabilidade porém, não fui eu que usei essa cafeteira por três anos tem algumas coisinhas aqui que é de mau uso, vem cá por exemplo, essa jarra foi colocada no fogão para esquentar água vamos bater palma? então, temos aqui a jarra queimada, a alça dela, porque foi colocada literalmente no fogo então, daí, mas não faz isso, tá bom, gente? mas não coloca a jarra para esquentar aqui no fogão, porque não foi feito para isso, tá? ela foi feita para ficar aqui, na temperatura dela porque foi tudo feito certinho para ela e é isso outra coisa, chega pertinho aqui está enferrujado, tá corroído, na verdade então, eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, eu já tentei limpar tal mas tem que tomar cuidado, porque se entrar água lá dentro, você pode queimar a cafeteira então, não sei se de repente colocavam a cafeteira molhada aqui e foi e guardavam, não sei, gente, não consigo imaginar como é que faz isso se isso aconteceu com alguém de vocês que está assistindo o vídeo agora e você se considera uma pessoa cuidadosa, me conta se a sua está assim e me fale porquê então, agora sim, que eu já mostrei tudo ah, vou colocá-la aqui, ó, aqui no paninho sequinho, para não molhar vamos ver aqui olha, eu achei que também tivesse enferrujada e corroída, mas na verdade isso daqui é sujeira olha, tá vendo na minha unha, preto? isso é sujeira, tá bom, gente? então, vamos manter a higiene dos seus eletrodomésticos e vida longa então, vamos lá, antes de ligar na tomada, eu vou colocar a água tem medida? eu coloco no 16 ali tá, cada um tem sua medida, tá? então, eu vou mostrar aqui para vocês hoje qual a medida que o meu marido faz só para ele porque eu não bebo café, então é só para ele a gente vai colocar aqui no 16, então isso daqui diria que são 16 cafezinhos porque aqui, ó, 30 é o máximo então, esses 16 cafezinhos é a xícara pequena é cafézinho pra caramba que esse menino bebe, hein? depois não dorme à noite foi 16 cafezinhos agora o filtro, ó, o ideal é o 102, eu comprei errado o 103, tá? esse daqui é grandão, ó como é que você faz? você deixa assim? eu rasgo tem nem uma tesoura nessa casa, assim? é daí vocês já compram o correto, tá bom, gente? é o 102, não o 103 aí, para colocar, você dobra a partezinha aqui debaixo isso, para um lado e do lado você dobra para o outro, para o outro contrário isso pronto, a gambiarra é pronta agora a minha medidinha é essa daqui são quantas? quatro quatro medidinhas dessa pequenininha gente, o gosto é pessoal, tá? então, cada um tem sua própria medida se você não sabe qual é, você vai precisar realmente descobrir, tá? agora eu vou ligar ó, vocês viram que ela estrala, ela dá uma travada aqui ó e bora só ligar o botãozinho e esperar que ela faz todo o trabalho e aí 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 acabou gente já foi não tem mais água nenhuma tá bem quente agora coloca tudo ou só um pouco? pode encher a caneca, vai sobrar vai sobra sobra ela ainda tá fazendo barulho porque você abriu e caiu a água aqui ah, faz sentido então gente, a intenção do corta gota é como já fala, corta gota e quando você tirar a jarra daqui não ficar pingando ó eu apertei ela bastante aqui pra sair bem o líquido e eu tô tirando, eu tô pegando o restinho de líquido que tem e veremos se vai ser eficiente ou se vai pingar alguma coisa, tá? vou servir aqui o café, não vou servir tudo vai sobrar um pouco sobrou uma boa quantidade aqui, olha eu acho que mais uma xícara dessa e o que nós vamos fazer é colocar aqui manter a jarra ligada e a gente vai ver quanto tempo ela fica se vai manter o café aquecido ou não olha, não pingou nada e nem tá com cara de ter alguma gotinha, tá? então só tem um pouquinho de cuidado porque se você só tirar a jarra acho possível que pingue alguma coisa então só recolhe bem o líquido que tiver e ela pinga assim se tirar direto ela pinga tá, então ela pinga se você não fizer esse aqui vai pingar então faz isso só pronto não vai doer e beleza não vai pingar e agora são ó quatro e quarenta e três da tarde e vamos ver quanto tempo vai manter aqui aquecido até daqui a pouco ó gente agora são cinco e vinte e três não deu nenhuma hora mas o ser já bebeu todinha a caneca ele quer mais ele quer acabar com o café então vamos ver aqui já nem precisa mais se preocupar com a aguinha ó, não tem mais absolutamente nada aqui só aproximando a minha mão já tô sentindo que tá quente eu não vou colocar que eu não sou boba e tá saindo bastante fumacinha não sei se deu pra ver ó não dá pra ver não dá pra ver mas gente tá bem quente não tá pouquinho quente não vou servir ainda sobrou aqui ó vou manter lá e tá saindo fumaça gente ó ó fumaça daqui a pouco eu volto pra gente ver se esse aqui tá mantendo quente não, peraí por aqui agora o cafezeiro vai beber e vai contar pra nós se tá queimando a boca como é que é a xícara já tá quente olha o óculos olha lá o óculos embaçando gente ó passou no teste e tá quente igual da primeira vez ou um pouquinho menos mas se tiver pouquíssima coisa menos muito pouco porque tá bem quente ainda então tá bom então vamos voltar quando ele terminar isso daqui que vai ser em torno aí de uns 40 minutos e aí a gente vê como é que tá o finalzinho tá até daqui a pouco ó agora deu mais de duas horas que tá aqui vamos ver tá quente saindo fumaça muita fumaça inclusive e vamos ver se faz de novo o vaporzinho no óculos tá quente tá aprovada a máquina tá quente igual tá quente igual tá quente igual então é isso daí gente só cuida tá não deixa acontecer isso funciona super bem e se por acaso a sua não estiver esquentando você leve na garantia que quente vou beber um cafezinho aqui só que não 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 gosto de café se não tiver mantendo a sua quente que teve um monte de gente que comentou no meu primeiro vídeo que não mantinha é mantinha reclamou que não mantém manter tem que ter o passado enfim muita gente reclamou que não mantém a temperatura aqui e manteve do mesmo jeito de quando foi feito praticamente ó tá saindo fumaça aqui então leva na garantia e reclama aconteceu comigo dentro de um ano no primeiro ano ou seja dentro da garantia ela parou de funcionar mesmo parou então levei lá na garantia eles consertaram e desde então tá aí há mais de dois anos então é isso gente espero ter esclarecido tudo pra vocês alguma dúvida é só perguntar agora da licença que eu preciso gravar o vídeo dessa linda lava a louça que coincidência da filco também gente não sou representante da filco tá o que acontece aqui é que essa da filco era mais barata e essa também era mais barata por isso que tem filco então vejo vocês na próxima tchau tchau